Opa, opa, tudo belezura? Aqui quem fala é o Renato, ou o Z, seguinte, hoje estaremos falando da maior animação do canal inteiro, inclusive a última desse ano. Six Guys, ou Seis Caras para os Íntimos, foi criado pelo Ripley Haworth em 10 meses, com inspirações claras em trabalhos do Junji Ito e Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, de Charlie Kaufman. A animação à primeira vista pode até não parecer tão fenomenal, mas confia que suas ideias absurdas funcionam de uma maneira fantástica. Antes de começar, normalmente eu não peço isso, mas o canal está quase chegando a 200 mil inscritos e seria muito foda bater essa meta ainda esse ano, então caso queira dar uma ajudadinha, tamo junto. Outra coisa é que eu tô gripado, o básico de dorzinha na garganta e tals, então se a minha voz estiver zoada, já sabe né? Vamos colocar um aviso de conteúdo perturbador e bora que bora. O Curta se inicia mostrando um estabelecimento rodeado de cinco criaturas, uma figura humanoide com chifres e um largo sorriso, um homem relógio, uma criatura gorda sem um rosto revelado, possuindo uma espécie de lâmpada no lugar, um monstro com a boca aberta e olhos vazados, e por último, mas não menos importante, um bicho graveto. Ao lado de dentro, um homem mexe em seu computador, observando no maior estilo FNAF os companheiros do lado de fora, uma voz chama atenção, uma garota está na sala e pergunta como ele está. O chamado Sam diz que encontrou uma pessoa pra sair e a conversa toma um rumo não amigável com a mulher questionando quem seria louco o suficiente pra gostar dele. A conversa se encerra com o rapaz dizendo que não precisa mais da garota, o que não agrada nem um pouco. O local está todo escuro, na bancada podemos ver que o homem trabalha em um fast food, e o título inclusive faz referência ao chamado Five Guys, uma franquia de fast food muito famosa nos Estados Unidos. Pegando uma arma, Sam logo é surpreendido por uma televisão transmitindo, abre aspas, a jornada dentro de sua mente. Ao que tudo indica, ele está na base de uma espécie de pirâmide. Falaremos melhor sobre depois, porque o protagonista ignora e logo pega um elevador. O elevador para em disposição de três dutos, e é claro que uma figura com certeza está andando por eles. Por meio de um computador, o mapa das tubulações é adquirido, mas um barulho estranho chama mais atenção. O cara rasteja o mais rápido possível pra longe dessa criatura meio centopeia que vimos no início da animação. O capítulo se chama Claustrofobia, e eu preciso concordar com o título. Esses dutos apertados e sujos realmente fazem jus ao nome? A sensação de perseguição é grande também, uma vez que a centopeia sempre está de olho. O fim da linha é uma grade, a monstruosidade se aproxima cada vez mais. Será que uma arma vai dar conta do recado? É, talvez sim. Acordando na parte da frente de um fast food, finalmente temos a visão de um lugar normal, com premiações, cardápios e uma propaganda boba do restaurante. O clima é totalmente quebrado ao vermos que o graveto está sentado em uma das mesas. A televisão que uma vez mostrava um hambúrguer genérico começa a transmitir lanches feitos de pedaços humanos, citando o famoso você é o que você come. A televisão é abruptamente apagada e... Checkmate. Ou não. O furo faz com que raios destruam as paredes do local, mandando o protagonista pra escuridão absoluta. Definitivamente o meu capítulo favorito. A companhia do momento é um manóide meio relógio, que está sentado calmamente em seu sofá. Os tiros até que foram efetivos contra o graveto, mas aqui as coisas são diferentes. Mesmo que tenha sido atingida algumas vezes, o relógio ainda estava funcionando, a criatura respirando, o telefone começa a tocar e ao atender... Há uma vez uma bear, que tinha os legado caído em um ironha-tão-trap. O bear não tentou escapar, mas rather waited para o Jaws of Death para levar ele para o Paredes. O bear não sabia que é o fato de morrer, em o Jaws of Death. Um relógio cuco é acionado, seu tempo está exageradamente rápido que faz ele tocar mais uma, duas vezes, cada vez mais deformando o aparelho e infelizmente esse é só o começo, um badalar se inicia e vários objetos vão estragando, se deformando, virando algo talvez? Não, não, apenas agilizando, apressando, o que está acontecendo é que o tempo está sendo acelerado, o macaquinho defina, o quadro envelhece, o peixe se despedaça, o relógio desmorona, o cubo é atingido, mas o homem do relógio está se regenerando, literalmente roubando o tempo dos outros ao seu redor para formar algo, rapidamente sem pegar o machado e jogar uma armadilha de urso. Aqui era citada durante a história do telefone, onde o animal ficou parado, pois sabia seu destino. Ele precisa agir, então olhando pelo buraco, vê que o paraíso está em sua frente. O badalar do relógio é escutado mais uma vez. Tudo está escuro. Sen não será como o urso, tentará ao máximo alcançar o paraíso, o homem relógio agora em uma figura humanoide distorcida corre atrás para finalizar o garoto, mas... De acordo com o mapa, estamos no andar mais alto da pirâmide. Uma escalada à primeira vista é impossível, porém, após um tempo é liberada uma longa escada. Próximo ao fim, as duas criaturas restantes que vimos no início aparecem. Atrás de Sen, em um flash de luz, podemos ver que um monstro o acompanha. Talvez estivesse ao seu lado esse tempo todo. Um confronto se inicia, mas algo está diferente. O protagonista, de alguma forma, está um passo à frente. A segunda criatura também é facilmente eliminada usando as habilidades do monstro graveto. Subindo ao topo, podemos ver a garota do início e os papéis mudaram. O sexto cara, ele na verdade é o protagonista após absorver os poderes, as essências dos outros. Tudo está colorido. Sam está sentado em um tronco, encarando nada. Ao lado, um quadro de um garoto com um pescador e, logo à frente, uma menina loira. O quadro é jogado na água. E é assim que Six Guys termina. Eu sei, eu sei, basicamente nada fez sentido, né? Eu preciso falar que a animação é extremamente subjetiva e interpretativa e cada pedacinho dela parece ter um sentido por trás. Eu vou tentar passar a minha visão sobre ela e todos os pontos que consegui ligar após assisti-lo umas seis vezes. Tenha em mente que muita coisa propositalmente não tem uma resposta ainda. O criador disse nos comentários que uma sequência barra algo relacionado ao universo ainda será lançado. Dito isso, eu acredito que Six Guys se passe inteiramente na cabeça do protagonista, o Sam. Na real, existem várias pistas que ajudam nessa teoria. A mais escancarada sendo a da televisão que toca logo no início, aquela sobre a jornada da mente. Olá, eu sou o seu host, Moon. Essa é a sua mente. Uma moça confusante, não é? Ela funciona como uma hierarquia de pensamentos e repressões. Às vezes, se torna a gente desjuntos e dificulta. O programa trata o local como se fosse uma pirâmide. A forma geométrica, inclusive, aparece várias vezes durante todo o percurso e é uma referência às chamadas pirâmides da medula oblonga. Uma região do cérebro localizada entre a fissura mediana anterior e o sulco anterolateral. Com isso em mente... Literalmente. Podemos voltar à animação. Cada uma das criaturas representam algum tipo de sentimento negativo. À primeira vista, o protagonista consegue manter todas longe de si. Até o momento estava seguro, mas algo dá errado. Ao comentar para a chamada Nichols que arrumou alguém, a mesma o bombardeia com dúvidas. Será que essa pessoa realmente gosta dele? Inclusive, eu acredito que a mesma seja a representação da insegurança, da autoproteção. Aquela sensação de não se envolver para não se machucar. Ao perceber que algo pode afetar sem, a mesma desliga o sistema de segurança do local. Vazando literalmente todas as sensações ruins ou preocupações do homem. A partir daí, o protagonista precisa enfrentar cada um dos seus medos. Literalmente, seus monstros. Daqueles que o mantêm preso. Uma coisa que eu acabei não comentando é que o capítulo 6 indica que o rapaz trabalha uma hamburgueria fast food. E por isso, todo o seu subconsciente é moldado a partir dali. Talvez o trabalho faz parte de tanto tempo da sua vida que só consegue pensar nele. Pensar que está nele. Grande parte das criaturas tem seu próprio nome. A primeira do Duto se chama Medo Primitivo. Por isso, ataca com tudo, sem nenhuma estratégia. Eu nem preciso falar que o bicho com o maior foco de todos é o Homem Relógio. Ele aparece até mesmo no mundo real em forma de quadro. O nome dele, de acordo com a tela de título, é Avô. E eu acredito que seja o maior responsável por toda a insegurança do protagonista. Toda aquela situação em que o quarto inteiro ia se definhando enquanto o homem cada vez mais ganhando vida, talvez significasse que o protagonista estaria se lembrando, se recordando desse trauma, desses momentos ruins que teve com o homem. Eu não achei o motivo exato pra isso, mas calma que vai fazer sentido. As armas não funcionavam com ele, pois é mais poderoso, como se fosse um trauma. Inclusive, após derrotar o relógio, o restante das criaturas acabam sendo fracas. Conforme avança, o homem absorve os poderes das criaturas. Ele não apenas os derrota, mas... Aprende. Evolui a cada passo que se torna poderoso. No fim, está tão forte que é como se fosse mais um dos monstros que tanto lutava contra, mas isso não é algo negativo. Todos temos medo, preocupações, remorsos, e eles sempre estarão conosco, e precisamos lidar com eles, seja sozinhos ou com alguma ajuda profissional. Talvez consigamos ser mais forte ao perceber isso. No fim, Senna precisa mais dessa autodefesa que o faz ficar sempre com medo de tentar algo novo. Por isso, a segurança, o monitoramento, é quebrado, e ele é visto por último junto de suas preocupações. Simbolizando assim que todo o receio que tinha não sumirá, mas será reprimido pra tentar aproveitar o futuro com alguém próximo. Existe a chance de não dar certo? É claro que sim. Mas pelo menos vai tentar. Bom, rapaziada, essa foi minha interpretação de Six Guys. Como eu disse, é uma animação com muito significado, muita coisinha por trás, inclusive no elevador tá cheio de pôster, implicando um monte de problemas do protagonista, como por exemplo, a pressão feita pelos pais. Então, é, isso foi o que eu consegui tirar dessa animação, se você tiver alguma coisa pra acrescentar, manda nos comentários aí. De qualquer forma, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e até a próxima meus amigos, tchau tchau, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho